Eu, como é que estamos? Como é que estamos? Tudo bem? Eu estou aqui, eu estou a editar, editar no primeiro vídeo, no primeiro vídeo aqui no telemóvel. Eu espero que este seja fixe, mas o problema é que... Mas o problema é que não é só levantar. Não tenho cortes, não tenho cortes. Não tenho cortes. Eu vou fazer uma coisa, vou vos mostrar aquilo que estou a ver, mas eu espero não levar copyright. Porque eu tentei popular naquilo que eu estava a ver, mas o problema é que eu não consigo. Eu espero não levar copyright da TV, nem da própria TV. Porque eu já fui, sei que não uma personagem principal. Foi meio que... Alguém... Não um draft. Foi um... Meio que quase... Uma formiga numa novela. Meio que uma formiga numa novela, assim. Portanto... Eu recebi dinheiro. Só que não tenho ainda... O interesse, mas pronto. Vou vos mostrar, espero não levar copyright da TV. E portanto, porque agora como o Youtube está com... Com aquelas cenas de copyright e tudo mais. E as regras. Tudo bem. Estou a dar muito copyright. Muito mesmo. Mas... Mas é isso que... Quando eu tivesse um computador... Quando eu tivesse um computador... Fazia... Fazia... Fazia visos editados. Mas... Mas agora... Por sempre a mostrar aquilo... Portanto, TV... Portanto, na TV... Falou... Estava a ver uma maneira... Estava a contar das águas? Já... Não chegam... Já... Mas é... Há mais águas do que pessoas... Estava a contar, não? Já... Ali... Conseguem ver? Ali... Espetra Max... Mas é isso... Eu espero que não levar direitos de doutor... Porque o meu vídeo não seja... Espero que o meu vídeo não seja... Cortado por causa... Do direito de doutor... Porque eu aumentei, não é? Portanto... Aposto que... A ser... Vai ser cortado por direitos de doutor... Mas é... Mas é... Mas é... Mas é isso... Espero que tenham gostado... Eu até acho que sei quem foi... Mas é... Mas é... Mas é... Mas é... Espero que tenham gostado... Eu... Eles tinham cá um mau aspecto... Pareciam... Como é que eu hei de dizer... Espero que tenham gostado... Fiquem bem... Que é a próxima... E... 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 Beijinhos... Beijinhos a todas as mulheres... E as provas que recolhemos... O incêndio... Pode muito bem...